A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Homologada a sua candidatura pela Arena, chega a Brasília por via aérea o general Lemílio Garrastazu Médici, em companhia de sua esposa e auxiliares imediatos, sendo recebido pelas mais altas autoridades na capital da República. O futuro chefe de estado presta homenagem ao pavilhão nacional, passando em revista tropas de terra, mar e ar formadas em sua honra e recebendo ainda boas-vindas de amigos e admiradores. Música A CIDADE NO BRASIL E para vice-presidente, o almirante Augusto Rademacher. No magnífico anfiteatro da Praça dos Três Poderes, onde se levanta o majestoso edifício do Congresso Nacional, Brasília, a mais moderna e a mais jovem capital entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Recebidos por uma comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois primeiros mandatários do povo são introduzidos no plenário entre palmas efusivas para tomarem assento à mesa ao lado do senador Gilberto Marinho, presidente do Congresso Nacional. As mais altas personalidades da República, todos os membros do Senado e da Câmara, do Poder Judiciário e representantes do Corpo Diplomático presenciam ao ato solene. Após prestarem juramento, que em última análise se resume na defesa da soberania brasileira em toda a sua plenitude, discursa o senador Gilberto Marinho sobre o significado excepcional da investidura e do momento da reafirmação democrática que o Brasil está vivendo. Prestado o compromisso, o presidente Médici e o vice-presidente Augusto Rademacher deixam o edifício do Congresso Nacional passando em revista tropas da elite formadas na Praça dos Três Poderes. O Supremo Mandatário e o vice-presidente chegam ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo da República, encaminhando-se à Sala dos Espelhos, onde transcorre a fase culminante das cerimônias com a transmissão do poder simbolizada na faixa presidencial. A oração do presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou O homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional e para isso creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. O general Emílio Garrastazu Médici é o 28º presidente da República do Brasil e o 3º do período revolucionário. Assume o governo em hora decisiva da história moderna, quando o Brasil vai se transformando em grande potência mundial dentro do processo de evolução sociopolítico de toda a humanidade. Legenda Adriana Zanotto